A presença de Jair Rodrigues é realmente contagiante e ele não mede esforços para conquistar o público. Neste bloco ele coloca uma fita amarela, entra num barracão de zinco, tudo isso para não deixar o samba morrer. Você abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou. Você abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou. Não faz mal, é tão normal ter desamor, é tão cafona sofrer com dor, que eu já nem sei se é meninice ou caponice. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam o coração como expressão no chão. Você abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou. Você abusou, tirou partido de mim, abusou. Que me perdoe, se eu insisto nesse tema, mas não sei fazer poema ou canção, que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam o coração como expressão. Tristeza Tristeza Por favor Tristeza Minha alma Minha alma Minha alma Minha alma Minha alma que chora Está vindo o meu fim Ela não ia, ela não ia Fez do meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Eu falei que tristeza, tristeza Por favor, vai embora Minha alma que chora E sabendo o meu fim Fez do meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Vai, vai! Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Beleza, Pelé Lá, 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 lá Quero de novo cantar Quero de novo, quero de novo, quero de novo Cantar Eu quero cantar E não podemos deixar o samba morrer, segura com paz Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar, não Não O morro foi feito de samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando A minha escola apertando ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o alçambista mais novo O meu pedido final Olha o branco, olha o branco, olha o branco Não deixe o samba morrer, não deixe o samba morrer, segura com paz O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Ai, barracão Ai, barracão Pendurado no morro Me pedindo socorro A cidade A teus pés Ai, barracão Sua voz eu escuto Não te esqueço um minuto O que sei Quem tu és Barracão de cinco Tradição Do meu país Barracão de cinco Barracão de cinco Pobre e tão Infeliz Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Vai Quando eu morrer Quando eu morrer, quando eu morrer Não quero choro nem vela O que que eu quero? Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Não quero flores Nem coroa com espinhos Eu só quero choro de flauta Violão e cavaquinho Ai, ai, ai Quando eu morrer Quando eu morrer, quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Ai, ai, ai Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Se existe alma Se há outra encarnação Eu queria que a mulherada Sapatiasse no meu caixão Eu morrer Não quero choro nem vela Não quero choro, não quero Quero uma fita amarela Gravada Gravada com o nome dela Eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela E no próximo bloco Você confere uma das músicas Que marcou a parceria Entre Jair Rodrigues E Elis Regina